Calhão, eu tenho cinco anos que eu saí da igreja, tá? E ainda tenho crises existenciais em relação a Deus E em relação a Deus eu tenho feito terapia Ouço você sempre Também leio muito o portal Mas ainda que me sinta avançando na reconstrução dessa identidade Eu sei que tenho muito a avançar Ela falou a idade, brother? Não fala, mas eu posso procurar É fundamental, viu? Fundamental você dizer a sua idade Porque os conflitos em cada idade têm significados diferentes Então, por favor, digam a idade Eu vou terminar de ler e vou dar uma procuradinha aqui e ver se eu acho, tá? Tá bom Mas é só uma pergunta final agora Será que algum dia, Caio, eu terei minha identidade solidificada Sem a culpa da religião e a angústia que ainda sinto? Eu creio que sim Vai depender do investimento existencial Na entrega e da disposição em fé Que ela tenha Ora, eu só posso dizer isso Se você quiser, sim Se você desejar, sim Se você buscar, sim Com certeza Pois Todo que busca, encontra A todo aquele que bate a esse Se lhe abrirá E todo aquele que pede, recebe A experiência de toda a minha vida foi essa Tudo que eu busquei mesmo espiritualmente Eu alcancei E há aquelas horas milagrosas em que você é alcançado pelo que você não estava buscando Mas normalmente o processo é Eu busco e eu alcanço Eu bato e a porta se abre pra mim Eu peço e me é dado Foi assim que eu fui ensinado por Jesus Então, querido, eu creio Creio que tudo isso depende Do quanto que a gente Entrega a vida Para ser vivida na confiança da fé Quanto mais fé Mais possibilidade disso tudo se tornar realidade Quanto menos fé Mais impossível é que isso se torne realidade Porque essa vida com Deus Só acontece pela fé Então, quem tem fé Tem todas as portas abertas Quem não tem fé Não vai abrir porta nenhuma E a fé é entrega A fé é confiança A fé é abandono da vida em Deus Sabendo que o que Ele prometeu Ele vai realizar E se eu confio e descanso E me pacifico Na certeza imutável Da sua palavra Da sua promessa A palavra vai se cumprir em mim Se eu não faço isso Ela nunca se cumpre em mim Tudo no Evangelho é assim Essa é a psicologia da fé no Evangelho É assim que o fenômeno da fé Humanamente falando acontece Se eu entrego Se eu tenho essa coragem absurda De me abandonar em Deus De fazer a vontade dEle De ter certeza que a palavra dEle é rocha É concreta É fundamento para a vida E eu ergo a minha vida Sobre este fundamento Tudo acontecerá Tudo aquilo que eu buscar Eu acharei Tudo aquilo Que eu desejar e bater A mim se abrirá O mundo espiritual inteiro Se descortinará E eu experimentarei A promessa ou a palavra Assim declarada de Deus Por exemplo Nas escrituras Ou no Evangelho Como benefício Como fruto Não mais Como discurso Que é aquilo Que acontece com a maioria A maioria conhece O discurso do Evangelho Mas não conhece o Evangelho Como vida Como chão Como sentimento Como confiança Como entrega Como certeza Como descanso E experiência Da promessa Se realizando Como pacificação Como serenidade Crescendo e possuindo o coração Não conhece o世 Obrigado.